No Vale do Aço, outra empresa, falamos de Caratinga, né? Agora é outra, foi assaltada. Dessa vez foi no bairro Limoeiro, em Timóteo. Dois homens armados invadiram o local e renderam a vítima, a vítima um idoso, de 80 anos. É. A Gisele tá de volta. Ô, Gisele, desculpa te chamar toda hora aí, mas eu fico vendo imagens, coisas agressivas. Dessa vez a vítima foi um idoso de 80 anos trabalhando, né, Gisele? É isso mesmo, né, Nico? Mas os bandidos, eles não olham nada disso. Este idoso, ele foi rendido por dois homens que entraram encapuzados no estabelecimento, com blusas de frio, e renderam a vítima que estava ali. Eles fecharam a porta do estabelecimento e, em seguida, um deles rendeu a vítima, enquanto o outro ficou apontando uma arma para a cabeça deste comerciante. O outro criminoso recolheu diversos maços de cigarro, o celular da vítima, um cordão folheado a ouro e 600 reais em dinheiro. A vítima disse à polícia que, porque ficou muito assustada, muito nervosa, não conseguiu identificar muito, né, além de só ter dito que eles estavam encapuzados e também com blusas de frio ali. Então, a polícia, né, está fazendo rastreamento na tentativa de encontrar estes criminosos. Há uma outra, um outro agravante também, é que não existem ali por perto câmeras de monitoramento para que ajude a polícia a encontrar estes criminosos. Então, por isso que a polícia sempre, né, pede a colaboração aí das pessoas para fazerem as denúncias anônimas, caso hajam, vejam algo suspeito, né, algum suspeito dos crimes. Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação. É que triste, né? É, as pessoas não respeitam a idade dos outros, não respeitam o local de trabalho e a violência desenfreada, né? É, vamos torcer para isso mudar uma hora, né? Obrigado, Gisele. Eu vou dar uma parada aqui, Gisele, para ler mensagens, senão eu não aguento, não vou morrer. Depois você volta aqui, Gisele Ferreira e Rodley Ferreira. A dupla de fera, né? Ferreira, fera. Entendeu aí ou não? Hã?